Com os nervos à flor da pele, a família Wolf começa a se cagar todinha. O barulho vindo das paredes do navio é estranho, inquietante, deixa todo mundo tremendo. O médico, com um tom de horror, diz Isso, isso parece água correndo por aqui. A família Wolf, ainda um pouco confortável, vê a piscina, cheia de merda, balançar do nada, pra um lado, pra outro. Ela tá batendo na parte das laterais, um tomba aqui, um tomba ali, o nerd, com cara de morto. Pô, galera, acho que o Titanic tá afundando mesmo a piscina, tá cheia de merda, e tá batendo em tudo. A família Wolf, completamente perdida, fica parada naquele deck, tentando se remanejar. No meio dessa confusão, um barulho tremendo chega até eles. Roxane, com um rosto horrorizado, grita Isso, isso tá vindo da chaminé, é muito alto, isso é esquisito demais. O nerd olhando pra família com medo e tristeza. Pô, galera, a gente tá aqui no deck mais baixo do Titanic, e a chaminé é basicamente acima dessa piscina toda, cheia de cocô. O barulho deve ser das máquinas, mas isso só tá piorando a situação. A loba Luna, quase virando a loba, diz Você tava mentindo o tempo todo, seu sem-vergonha, falou que a gente tava no Olympic, tava escondendo essa merda toda, e tá metendo essa com essa piscina de bosta, essas máquinas, essa água borbulhando. Tá mentindo o tempo todo, né? A loba Malo, com um olhar de reprovação, diz Olha, Luna, não é hora pra gente brigar com ele. Ele só tava tentando não nos preocupar. Você conhece o médico. Ele é só um cara que solta 400 porcaria por segundo, né? Ele só queria nos ajudar. A Luna, desconsolada, fala Mas ele tá mentindo mesmo. O nerd, numa tentativa desesperada de pacificar o grupo, diz Oi, Wolves, não é hora de loucura, não. A gente não precisa ficar aqui, não. A gente ouve esses barulhos estranhos vindo de lá. A gente precisa sair daqui porque o Titanic tá afundando. Roxane, cheia de medo. De que... A família Wolfe, na tentativa de sair do Titanic, se levanta, mas o medo bate. Ela começa a se escorregar, se esperneando, correndo pra fora, quando de repente os oficiais A família corre pra trás, se escondendo em uma esquina, tudo tremulando, quase cagando nas calças. E o mais importante, os oficiais não viram eles. Os oficiais, correndo mais que em jogo do bicho, vão direto pra cima, pra deck. Eles estão correndo desesperadamente, como se tivessem pessoalmente. Roxane, tentando entender o que tá rolando, pergunta Por que eles estão correndo assim? O peregrino, atormentado pelo medo, tenta explicar Eu não faço ideia do que tá rolando, mas eu acho que depois de ouvir esse barulho, eu acho que os oficiais ficaram malucos. Eles estão correndo pela escada que nem condenados. O Johan, o bobinho, com uma voz sonora e um sorriso inocente, diz Ei galera, não precisa se preocupar com nada. Eu trouxe uma coisa muito boa aqui pra ajudar a gente. Eu trouxe uma dinamite. O nerd, espantado, uma dinamite. O nerd, cabisbaixo, diz Meu Deus, por favor, que horror! Ele trouxe uma bomba? Essa bomba vai explodir o Titanic, que horror! O peregrino, enchendo o saco do nerd Aí, sempre precisa exagerar, né? Uma bombinha aqui, uma bombinha ali, isso não é nada. O navio, não dando ponto, sem nó, começa a fazer barulhos ainda mais estranhos. A família Wolf, desesperada, segue lá embaixo, ouvindo esses sons terríveis. De repente, ouvem um grito lá embaixo. Parece até que um marujo foi tragado por um monstro. Ou a luna, horrorizada, diz O que foi isso? A loba Porsche, com uma cara de quem tá prestes a cagar de medo, diz Eu tô na caganeira também. Tô na caganeira de medo, tô na caganeira de sair daqui. Não sei o que tá acontecendo. Será que tá rolando aqui o cocô dos homens? Parece que tá rolando um monte de cocô mesmo. Roxane, mais serena que o mar Mediterrâneo, diz Fiquem quietos aí, galera. Vamos subir a escada. A família Wolf, agora correndo como se tivesse um demônio atrás, vai subindo a escada. Só que o bobinho, na tentativa de se esconder, entra correndo no banho turco. O peregrino. Espero que tenha rolado um erro de cópia e cola aí. A família Wolf tava tão integrada que o bobinho conseguiu entrar no salão de bonecos mais fedor do Titanic. E é aí que a Roxane, corajosa, diz Ah, tinha que ser esse calvo desgraçado. Eu vou arrancar os fiozinhos do bobinho se ele continuar fazendo merda. Essa família toda vai cair no riacho salmão se continuar assim. O calvo desgracado tá deitado, desesperado, naquela cama fedorenta do banho turco. A Roxane, cheia de raiva, diz É melhor você parar de ser teimoso e seguir a gente, bobinho. Antes que eu pegue essa sandália e bata na sua cabeça, eu não brinco com essa coisa. O careca das meias fedorentas ainda tava deitado naquela cama fedorenta, de saco cheio de tudo e de todos. A Roxane, sem mais paciência pra tanta desculpa do bobinho, levanta a sandália pra dar um tapa. O careca das meias... Ah, ai, o quê? Tu fez o quê? O careca despertado, pálido, atordoado e sem chão, saiu correndo dali mais desgovernado que peixe no vale, subindo a escada na velocidade da luz. A família Wolf, aturdida, segue atrás do careca, correndo como se estivesse na cola. O careca das meias fedorentas, uma tragédia ambulante, grita Totalmente atormentados, a família Wolf chega no convézê e, ao ver uns oficiais sem noção correndo no corredor, se caga todinha. A loba Luna, segurando o bafo dela, diz PQP, galera! Qual é essa loucura de gente correndo? Roxane, assustada e sem saber pra onde correr? A família Wolf, um retrato de loucura serena, continuou lá parada, enquanto o mundo ao redor parecia estar caindo aos pedaços. Naquela sala, cheia de oficiais correndo desgovernados, de barulhos assustadores saindo dos ralos e da chaminé, o medo aflora. A família Wolf olha em volta e o que vê, com seus olhos inquietos, é o corredor que parece um bunker, escuro e cheio de oficiais correndo por toda a parte. Mas, apesar do caos, o Titanic ainda parece estar inteiro. O peregrino, olhando pra família toda perdida. O que será que tá rolando, galera? O Johan, ao ver a família toda aturdida e perdida, começa a soltar uns 400 carutos fedorentos. Ele parece estar preso em um loop infinito de fartos. A Roxane, com o nariz tapado, diz Não dá, não dá. Não dá mais pra ficar aqui com você, careca. Esses barulhos fedorentos são desesperadores. O nerd e a loba malo se agarraram, como se a morte estivesse batendo na porta. A família Wolf, parada e atordoada, de olho no mar. Mas o careca do caruto fedorento fica olhando pra eles com uma cara de... aluna. O que é que tá rolando com esse careca do caruto fedorento aí? A loba Porsche, cagada de medo, cagada de arrepio, diz Será que aquele velho mendigo surrado ainda tá no Titanic? Esse careca tá me dando agonia. Será que ele deve ter ido na sala de estar pra fazer mais um caruto? O nerd e a loba malo, numa cena mais romântica que Colinho de Arce, ficam ali abraçados, enquanto o careca, com seu odor indesejado, fala Peregrino, olha esse nerd, ele tá ficando doidão, tá muito estranho. O Titanic tá afundando e ele tá só fazendo carinho em cima da loba malo. A confusão toda dá na cabeça do peregrino. Ele não tá aguentando mais o careca, parecendo uma cafunga humana. Toma aqui, careca! Eles tão se aconchegando porque tá frio, uma hora dessas. Pega o seu caruto e a tua careca e vai embora. Deixa a gente em paz, seu encardido. O careca, louco de raiva, dá um tapa na cara do peregrino, saindo em defesa da verdade. Cala a boca, peregrino! Esse nerd e aquela loba são um casalzinho de verdade. Só um bobalhão como você não vê isso. O Titanic tá afundando e eles tão só curtindo a vida? Deixa eles em paz. Com a raiva e a confusão de pernas pro ar, o peregrino diz com firmeza. Melhor você se acalmar, careca. Ou eu vou chamar o palhaço Nescau e a turma da pobreza pra dar um show na frente da sua casa, seu cabrão. O Titanic tá afundando e você só tá preocupado com esses dois aí, careca, de cachaça. O careca das meias fedorentas, balançando sua careca como um saco de cebola, diz Eu nem quero esse palhaço Nescau por aqui. Ele é pobre. Usa roupas da sacola e a turma da pobreza tem essas fantasias, da Deep Web de Marca d'Água. Esse Titanic afundando tá pior que um frango empinado numa festa de sombrinha. O peregrino, enlouquecido com o nervoso, dá um tapa no careca das meias fedorentas. Cala a boca, careca. Eu vou chamar o palhaço Faísca sem vergonha e ele vai fazer uma caterva de coisa errada aqui no Titanic. Vocês vão ver. Careca das meias com o rosto vermelho como uma batata. No meio de tantos esquentamento, o nerd criando um momalo. Tu és minha favorita. Eu tô aqui pra te proteger até a morte. A loba malo, lisonjeada. Au, obrigada, mas vocês são muito velhos. Embora a confusão toda ainda seja um estrago, o careca das meias e o peregrino na calada ficam olhando tudo e trocam um olhar de careca das meias. Olha aí, peregrino. Tudo tá errado no Titanic, mas aquela loba malo é linda, hein? O peregrino com a cabeça já praticamente virando um ventilador de tanto que o careca do caruto está provocando, diz Careca, seu cão, como ousas falar essa babaquice? Tua favorita é a Roxane e agora tá dizendo que é a loba? Vou contar pra Roxane tudo e ela vai te dar. O careca das meias, fazendo um piti e chororô maior que um cantor de forró, diz Eu gosto muito da minha Roxane e não conta pra ela, não. Mas eu tenho que admitir que o cabelo dela é um pouco embaraçado. E essa loba malo tem um cabelo muito mais bonito. O peregrino, fofoqueiro santificado, vai correndo falar tudo pra Roxane. Ela, enraivecida, saca um cunha magnetizado e diz O quê? Tu veio me contar esse boato? Eu vou dar em você se tu não tá falando verdade. A loba por chá, no meio do caos total, com seu intestino mais agitado do que um fermento de feijoada, balbucia. Aí, galera, eu tô com caganeira e tô ouvindo barulhos estranhos vindo do corredor. Como é que tá tudo nesse Titanic? Eu acho que vai afundar mesmo. A família Wolf, em plena noite dos trovões, decidiu tomar coragem e começar a andar pelo corredor do Convés e do Titanic. O navio, escuro e vasto, agora estava mais silencioso do que um filme mudo. Ninguém estava no corredor. A família Wolf, cagada de medo e cagada de caganeira, seguia em frente. Tinha um corredor de aparência ainda mais sombria e desolada atrás deles, mas eles seguiam em direção à proa, no sistema da proa. A Luna, com uma voz mais rouca do que uma borracha de sapatinho. Eu não quero nem olhar pra trás, pqp! O Iorra, com seu andar desengonçado e torto, vê o nerd e a loba malo caminhando juntos, sorrindo, abraçadinhos numa festa de unicórnios, ele escanuando e mexendo o bigode. Olha aí os jovens se arvorando nos corredores. O peregrino, feito uma turbina empolgada, enlouquece e dá um tapa forte na cara do Iorra, que cai no chão com mais graça que um papelão de cerveja pisoteado. Iorra, porra, peregrino, o que foi essa agressão? A família Wolf, ainda seguindo em frente, mais cagada de medo que cachorro de fogueira, escuta de repente um som que ninguém conseguiria definir um apito alto, um fumaça fumegando estranho, um barulho que parecia vir do fundo do mar. Eles param, paralisados por um segundo, olham pra trás e pra frente, não sabendo o que fazer. O nerd e a loba malo, apaixonados num beijo como um amanhecer, nem se dão conta do caos todo, enquanto o peregrino, cagado de inveja e desconforto, olha e fica querendo um abraço igual. Peregrino pensando pra si mesmo. O peregrino, vendo a loba Porsche tonto, refletia em seu amor alheio e confuso. Aquela loba Porsche era tão desorientada, magrela, com um corpo franzino e parecendo um palito, nunca escovando os dentes e sempre sentindo caganeira. Mas o meu amor me fez pensar em ficar com ela. O peregrino, agora perdido nos seus pensamentos sobre as lobas, diz a si mesmo. Essa loba do Johan é tão melhor que a minha. Ela é branca, mais fofa, tem um cabelo mais bonito e não é magra. Enquanto a minha magrela, desorientada e sempre no banheiro... O peregrino, agora completamente obcecado pela loba Porsche, fala pra o careca e não esconde mais seus desejos. Esquece a Roxane. Careca. Essa loba é perfeita. É charmosa, linda, tem um cabelo bonito, não é magrela e é bem melhor do que a Porsche. Essa é a loba dos meus sonhos. O peregrino, sábio e caçador de lobas, mas ainda homem honrado, pensa. Eu não tenho o que fazer. Roxane é loba do careca e eu não posso fazer nada. Mas essa Porsche é outra história. Eu tenho que encontrar uma forma de ter essa loba pra mim. A família Wolf precisa de mais lobas. O peregrino, olhando pro lado e vendo a loba do nerd tão feliz e fofa, ainda mais atordoado que o careca na solidão, pensa. Eles estão tão felizes juntos. E essa loba é muito mais bonita e divertida que a Porsche. Eu sou um fracasso. Eu preciso de uma loba feliz para a minha família Wolf. O careca se aproxima do peregrino, cuja cara fazia mais cara de choro que criança com f... E diz Peregrino, tu tá bem? Tu tá mais louco do que galinha com mochila. Tu quer trocar a loba Porsche por qualquer outra loba? Peregrino desesperado Sei lá, careca. Ela é muito magrela demais. O careca fofoqueiro, dando a mão no roda, mesmo que não seja pra salvar ninguém, fala pro nerd. Nerd, o peregrino te disse que a loba Porsche é um palito de dente. Você tá indo deixar? Você devia mostrar pro peregrino que sua loba é melhor que qualquer outra. O nerd, esclarecendo pra esse careca mais doido do que uma roda de skate, Burro, minha loba não é a Porsche. Minha loba é a loba malo, que é bem melhor que qualquer outra loba. Peregrino meio confuso. Mas eu pensei que a loba malo era a minha... O giro crioulo de Roxane se apresenta e solta. Essa baboseira. A gente tá no meio de um conflito em um navio afundando e vocês ficam falando de loba de quem? Loba de quê? Peregrino, tu tá de castigo. Peregrino meio assustado. O careca das meias nos bastidores conta pra Roxane o que ele tinha ouvido. Foi o peregrino, Roxane. Ele tá querendo pegar a loba do nerd. Eu ouvi ele falando que a Porsche era um palito de dente. Eu vi. Pode perguntar pro Joha. Joha, mais confuso ainda. Aí o Joha, velho mais desconcertado que barco em furacão, resmunga. Desse jeito não dá nem pra entender quem é o lobo, quem é a loba, quem é a oba, quem é o cachorro. Essa obra tá um mix maior que salada no pé desse navio. Roxane, dona e dama da lista, olha com atenção seus filhos e seus namorados. Ela comprova que a Roxane é do careca, a Luna é do Johan, a Porsche é do peregrino e a Malu é do nerd. Roxane, agora é só ouvir a verdade do que está acontecendo com esses fofoqueiros. Eu quero saber qual a história disso tudo. A família Wolf, cheio de caganeira e cagados de medo, olha em volta e vê uma porta que parece ser a sala de máquinas, quando repentinamente eles veem uma escada enchendo de água, como se a natureza tivesse dado um tapa na cara deles. A família Wolf, mais inteirada que filme da Marvel, continua seguindo em frente. Eles chegam na proa e ficam impressionados com várias escadas paradas, portas fechadas e escadas descendo para outros corredores. A sala é cheia de confusão, como uma panela de feijoada mais inteira que bombeiro. O nerd, lúcido e mais informado do que professor universitário, explica para o resto da família Wolf. Eles, parece que estamos na proa do navio e estamos na terceira classe. Ali tem uma porta que pertence a um quarto de passageiro de terceira classe. E não podemos mexer porque pode ter alguém lá. Temos que ficar atentos. A loba Porsche, entre um caso de caganeira e um raso nível mar do abismo, pergunta para a família toda. Agora me conta aí o que aconteceu com aquela criatura cheirosa, aquela bagaça fedorenta que a gente viu no deck de cima, aquele mendigo fedorento cheiro de merda que era um fedorento fedorento. Como que ele está? Roxane, ou seja, a mãe Wolf, com uma paciência que não dá para medir, responde. Aquele mendigo velho podre, ele é tão desajeitado que nem a calça dele fica no lugar. Se ele andar dois passos, a calça cai na hora. Acho que o mendigo acabou derretido. Igual um pote de sorvete perdido no deserto. O nerd mais inteligente que um hacker percebeu que a porta com água começou a transbordar e invadir o sistema de proa da terceira classe. Ele ficou com um ar tão preocupado quanto um estudante depois da prova. Nerd, o quê? A água está começando a transbordar? A loba por chá, engajando um pouco demais nos assuntos, insiste. Eu me pergunto o que aconteceu com aquele podre velho. Ele era tão desajeitado. Eu quero saber onde esse mendigo está. Mas então a Roxane, com raiva nível tagarelão, bate. Cala a boca, magrela. Eu não sei onde ele está. O nervosismo da loba Porsche estava tão grande como sua fama de ser desorientada e magrela que ela só conseguia repetir Eu sou uma porcaria. Enquanto o lugar transbordava a água rapidamente, inundando e chegando cada vez mais próximo da família. Loba Porsche. Eu sou uma porcaria. Eu sou uma porcaria. O careca, com aquela saúde cheia de bactérias e sujeira, soltava o peido da ocasião e a coisa estragada, num misto de gases nocivos e humilhação. Mas o pior, o Johan, não conseguia mais com a caganeira e começou a passar mal na hora. Johan, uá, tô passando muito mal. Vai vomitando. O Johan, que já estava nas últimas, não conseguiu segurar a diarreia violenta e o vômito de decomposição, espalhando por todo lado o seu brejo, fedendo a podridão. O cheiro, insuportável, era um autêntico banho de plâncton em água suja. A água do fundo do navio transbordava por todos os lados, tomando posse da proa da terceira classe. A família Wolf, o pé todo molhado na água, o pânico já no teto, era cada vez mais difícil se mover. E a coisa estava longe de melhorar. Careca. O que a gente faz agora? Estamos afundando. O nerd, tentando ser o racional da turma, tenta acalmar a loba Malo. Mas o pânico dos dois amigos, careca e peregrino, parece que foi para cima, nerd. Fica tranquila, Malo. Tudo vai ficar bem. Careca segurando as calças com os dedos das mãos. Roxane, no meio daquele cenário caótico, segura o controle das suas calças e comanda a família Wolf, apelidada agora de família Deluge. Tô tentando colocar um nome mais chique. Vamos correr. Vamos para o corredor. A família Wolf, famosa pelo seu péssimo repertório de quedas e escorregadas, fica mais um episódio pra contar no asilo, quando a loba Porsche, mais perdida do que técnico de bairro no Maracanã, dá uma escorregada e cai na água, levando um banho geladinho, bem sem querer. A loba Porsche, com aquela arrebentação toda, parecia um cobrador de ônibus depois de um mês trabalhando. Mas enquanto ela estava ali escorregando pela água na casa do caralho, a família Wolf, tão desgovernada quanto o gato em casa de fofoca, continuou correndo como doido, batendo em tudo o que via pela frente. O careca, mostrando que a falsa modéstia não é um traje que ele veste, começa a cantar aquela piora de paródia de hino, quebrando tudo, batendo em tudo, unidos. Somos a suprema família Wolf. Viva a nossa união, forte base dos furries. O partido da calvície é a grande força popular. Careca, se achando o protest singer. A família Wolf, mais desgovernada que Festival de Cachorro, como um tordo deixado solto, continuava correndo em carência de rumo. A loba por chá, cantor de trap, cantou outra do palhaço Nesca, dando escorregadas, igual palhaço Nesca. Atravessando um oceano, eu só queria um banqueta. Mas, infelizmente, não tenho peixe. A família Wolf, como os melhores coordenados corredores, desgovernados de corredores, chegam na grande escadaria do Titanic. A loba Porsche, toda desorientada e molhando as calças, tem aquela cara da velha galinha pintadinha que tem que contar histórias para o cuco ficar dormindo. Porsche, uaaaaa, tá todo mundo se afundando e eu só quero é me mandar. Roxane, em desespero e totalmente desorientada na maré das águas, vê que a loba por chá simplesmente sumiu e fala O que? A Porsche não tá aqui. Ela tá nadando nessa água? Ela tá querendo imitar o Nescau e virar um banquete nesses oceanos. Roxane, com aquela velocidade de velha desgovernada, chega na porta e fecha com um enraivecimento maior que Hulk, com ferida. Ela é bem serrada naquele momento, como uma porta de casa de família brasileira que tá sendo assaltada. Desgraça de água! Não tá pensando em encontrar uma nova superfície? Aqui é um compartimento estanque. O Nerdon, lembrando que ele é o carentão da família, vai lá e abraça todo mundo só pra lembrar que ele existe e tá sofrendo junto. A família fica lá, parada como uma estátua de tamanho real com a água enchendo por todo canto. Lobo Amalo, linda demais pra um cenário de desastre, se aproveita da confusão da família Wolf para mandar seus bordoados. Ei, Porsche, olha lá, você tá toda encharcada, tá igual um flan na jarra, você é burra igual um burro em estábulo. O careca, gato de rua, mas com a cacetada de bom humor, pega o bordoado da Lobo Amalo e eleva a outro nível, indo além de qualquer limite possível. Porsche, vê lá como tu tá toda desarrumada, nem precisava de água pra se molhar. O careca, decidido a não deixar a oportunidade de criar uma zoera passar, atira mais um bordoado como se fosse um jogador de Counter-Strike. Poxa, Porsche, tu tá toda desorientada mesmo, velha, com cabelo embaraçado. É que você é um miojo sem os pelos de cabelo. O Yoá, que não perde uma oportunidade de fazer brincadeira, continua enchendo o saco da Porsche. É verdade mesmo, Porsche. Se tu continuar se sentindo mais careca que eu, só vai gostar do mendigo fedorento, esse velho do cheiro de comportamento. O careca, saco cheio da Porsche, dá uma amordaçada nele todo em desespero. Ele não aguenta mais a imagem dos amigos e taca o terror com os bordoados, lancando uma ofensa pior que apelido de classe de primária. Pra que fica fazendo força pra ser burra, Porsche? Toma vergonha nessa sua cara. A Porsche, mais deprimida que quadro de Van Gogh, começa a se autoproximar, afinal, o enxurrado da água não ajudava. Só tô tomando no pé. Eu sou um lixo, um lixo empacotado. Jonte 5 Prime. O peregrino, aquela babação de ovo perfeita, resolve tentar acalmar o espírito de loba Porsche. Oi, Porsche, você não é um palitinho de dente. Você é uma pessoa valiosa como um como um palito de dente de ouro. A loba Porsche, se sentindo como se tivesse cometido um pecado, não consegue ficar quieta, mexendo a boca para provar que ela era a oba mais esquisita que tinha. Eu sou uma porcaria, tô desorientada, toda magrela. Minhas pernas são ruins às... A loba Porsche tava tão doidona que dava vontade de chamar uma ambulância. Olha, eu sou uma porcaria, eu sou uma porcaria, eu sou tão magra que minhas pernas são palitos, eu sempre dou umas escorregadas e eu acho que o Nescau tá querendo me pegar. Tô bem perdida. O peregrino, o super coração de ouro do grupo, tenta segurar a barra da amizade. Olha, Porsche, eu gosto muito de você, eu sou seu amigo, qualquer impostor pode falar o que quiser, mas você é incrível. O careca que não tem limite dá um chutão no sapatinho do peregrino e diz, Nossa, o peregrino e a Porsche são bizarros, tem mais química que um garoto empoeirado no quarto. O nerd e a loba malo combinam muito, eles são muito bonitos. Roxane, que estava só esperando o momento pra dar um pescotapa, solta fogo no careca. Cala a boca, careca calvo! Eu vou meter o cacete nessa sua careca aqui. Todo dia é a mesma coisa, você nunca tá com a cabeça raspada e bonita. O careca, temendo pelo cabelo dele como se fosse tesouro do tesouro, segue a tática de defesa do João Cabral de Melo Neto. Mãe, eu sou o careca das meias. Minha careca é muito importante. Ela faz parte da união calvoética. Eu sou o careca das meias e minha careca é muito importante. Roxane, resolvendo pessoalmente todo esse barraco, dá um chá de mão amiga direto no rosto do careca. O careca só não acerta o chão se estiver descendo num elevador, cai e acaba dando um chutinho de futsal na loba luna. Então ele se lembra de onde tá e diz, Ai, vó, desculpa. A luna, tão desorientada que parece um taxista de ônibus lotado, solta o bordoado. Pode ter certeza que o que saiu da boca dela foi pior que qualquer embaraço. É uma obra de arte. A luna, acabada de ser enxingada, vai direto pra cima do careca, saca o berro e solta. Ah, seu careca calvo, eu vou te dar um cacetão nessa tua careca e tu vai calar essa tua boca, senão vou lavar sua boca com sabão até tu limpar sua bola e minha roupa que tu manchou.